Sempre pelo próprio nome, downhill é ser praticado na ladeira, sempre o movimento de descer a ladeira. Essa é a grande especialidade do downhill. Acho que o que mais atrai no downhill é a diversidade do rolê, não só a velocidade, o risco, a adrenalina. O Parque da Independência hoje é o melhor lugar para praticar um skate downhill em São Paulo. Desde quando o skate foi trazido para o Brasil, foi um dos primeiros lugares aqui em Ibirapuera que tiveram prática de skate. A ladeira é fechada, não tem movimento de carro e principalmente ela tem uma inclinação que dá para você pegar a velocidade ou para o iniciante, se quiser começar também, pode treinar. Aqui tem campeão sul-americano, tem campeã sul-americana de skate downhill. Aqui é que nem se fosse a praia, a gente encontra os amigos para fazer um surf no final do dia, no final da tarde. É um ponto de encontro, a gente sabe que o pessoal do skate sempre vai estar aqui, é um pessoal que vem aqui para se divertir, para desestressar.